Olá, sou a Mariana Oliveira, estudo na Universidade de Lusíada de Porto e adorava ir à Ibiza. Praia, festas, muito bom! Olha, bora já para a Ibiza! Vamos já? Bora! Abita aí! Ibiza! Dá para abitar? É, não é. Aí, onde tens as pontas para abitar? Eu sou embora para a Ibiza, saio da frente! Ah!